O que é que vai dar? Então vai o outro vai. Continua. Keep it going Sorry Ah, 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 ah Do you have Johim hold you? Do him Ah, 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 ah O Pai Triângulo, ele quase meteu o joelho na ajoelhado na boca do cara mesmo Não sei, cara Não dá pra passar, tem que ver no site Depois eu mando lá Ele só vai fazer a posição, deixa que ela fazer aí Ele vai fazer a posição, não é treino Ele só vai mostrar a posição aí Não, é filma mesmo Esse triângulo é bom, esse triângulo é bom Não, esse é o... Ué, você que falou que ia fazer o triângulo, fez esse? Triângulo Triângulo Quimilinho Ó, uma palavreada aí, tamo filmando aqui Triângulo 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 o cara é uma mulher tá na moleca vai survive falar contra um tirada da tapa da orelha o canotão me ensinou e na orelha e na orelha dele e na orelha dele todos os caras do Jack é técnica do Jack Jackson e assim o o o o o o o o o E a daqueles pés lindas, tá de boa igual, tá? Ih, não é melhor? Não dá só um dedadinho, depois dá um pique de cinquantinha na mão, tá bom. Ah, não, eu liguei pra rever.